Notícia boa envolvendo o Alto Vale, porque tem que destacar a região do Alto Vale. A região gerou mais de 3 mil empregos, é muita oportunidade. Veja só. Espírito empreendedor e força de vontade para fazer acontecer é o que não faltam no Alto Vale. Os 28 municípios da região geraram 3.221 empregos entre janeiro e fevereiro deste ano. Rio do Sul se destacou mais uma vez como a capital de oportunidades com 970 novos empregos. Com muita satisfação nós recebemos esses números. Rio do Sul sendo a quarta cidade com menos de 100 mil habitantes em geração de empregos. Também é proporcional ao número de habitantes em quarto lugar no estado. No geral, a 12ª cidade. Os setores que mais geraram emprego aqui na cidade foram a indústria, os serviços e a construção civil. Hoje, Rio do Sul conta com mais de 27 mil pessoas empregadas com carteira assinada. Segundo a administração municipal, isso se deve às políticas públicas implantadas aqui no município. As políticas públicas adotadas desde 2017, como a implantação da Casa do Empreendedor, que vem atendendo um número recorde de empreendedores. Nós já desde 2017 mais que dobramos o número de CNPJs. Temos lei de incentivo ao desenvolvimento econômico, temos lei de incentivo à vinda de empresas do setor de tecnologia e de inovação. Para o prefeito, o emprego gera dignidade à vida das pessoas. A formalização é uma forma de trazer ainda mais desenvolvimento para Rio do Sul. Um negócio formalizado na cidade gera empregos e também gera pagamento de impostos. Com os impostos, nós implantamos as políticas públicas. Mais empresas, mais impostos, mais arrecadação para o município. E com isso a gente consegue consolidar as políticas públicas.